Fala pessoal, aqui é o Voldo, bem-vindo ao canal Passando Estresse. E no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês os primeiros passos para o jogo Dreamlight Valley. Bom, começando aqui com a criação do personagem, sinceramente isso é indiferente, você vai escolher o avatar que mais te agrada. E se você quiser começar a jogar logo também, fica aí a primeira dica. Você pode customizar o seu personagem a hora que você quiser dentro do jogo. Então, se depois você não gostou do seu avatar, você pode mudar, tá? Portanto, eu vou simplesmente dar Ready. Você vai escolher o nome do seu personagem. Geralmente, meus personagens se chamam Emily, por algum motivo. Infelizmente, o game ainda não tem legenda em português, muito menos áudio em português. Mas também ele é uma espécie de Early Access, na verdade é o que a gente chamaria de Game as Service. Que é aquele tipo de jogo que vai saindo updates constantemente, como o Fortnite, enfim, que vai tendo as seasons e tal. Então, por enquanto, não tem muito conteúdo, digamos assim. Mas em breve sairá novos reinos, novos personagens, enfim. E acredito que uma hora ou outra vai ter em português. Mas, por enquanto, eu vou ajudar vocês aí com o jogo, fazendo as traduções quando necessário e tudo mais. Nessa parte aqui você pode escolher meio que o que você quiser, que não faz diferença nenhuma, tá? Simplesmente vai respondendo as perguntas do Marlin. Primeiro, tente entrar na casa. Você vai ver que tem esses espinhos na porta da sua casa. Oh, hello! Ah, sim! Obrigado, você é muito amigável. Você vai entrar na sua casa, vai limpar os espinhos. Oh, uh... Oh, olá! O que? Mas tem para Xbox, para PC, e tem toda a cara de jogo para celular, para ser sincero. Bom, você vai pegar essa memória aqui. Que um dos objetivos do jogo é exatamente esse, tá? Resgatar as memórias do reino para retornar ele à sua grande magnitude de outrora. Bem, olá! Então, geralmente, quando aparece esse ícone verdinho em cima do personagem, a gente quer dizer que a Quest foi completada. Aqui é o Quest Log, onde você tem as Quests, o que você precisa fazer. Eu vou fazer duas coisas antes de a gente continuar. Eu vou vir aqui... Eu já vou explicar isso, mas eu vou vir aqui em Settings, que é Opções. Vou reduzir um pouco o Master Volume. E aqui, ó, gente, Streaming Friendly Mode. Se você vai gravar vídeo disso e não quer perder monetização, eu recomendo você deixar isso em On. Ou seja, dessa forma você não vai ter música licenciada pela Disney, que vai evitar que você leve strike nos seus vídeos no YouTube ou na Twitch, enfim. Se você deixar off, se você só for jogar por conta própria, enfim, por diversão, é legal deixar off, porque daí tem a música da Moana, a música do Mickey e por aí vai. Mas se você for gravar vídeo, deixa em Streaming Friendly Mode On. Você pode abrir aqui o seu baú, pode pegar todos esses itens, que seria o carvão e esses dois trajes, que eu não sei se todas as versões vão ter ou se é só a versão que eu comprei. Com o triângulo você abre o menu. Vai clicar aqui em Abrir. Tem uma cadeira, cinco maçãs, três biscoitos, ok. Aqui esses clothing bags, que são as sacolas de roupa, você pode usar também para liberar roupas novas. Uma mochilinha, muito maneira. E uma polo preta. Bom, aqui no rádio você pode mudar a música que está tocando, tanto faz também. Apertando o triângulo você vem aqui em Wardrobe e você pode escolher as roupas e como eu falei, aqui você pode customizar o seu personagem. Inclusive o gênero, tá? Você pode virar homem, pode virar mulher, o tipo físico e tal. Então, se você não gostou do seu boneco, você pode mudar a hora que você quiser. E aqui são as roupas. All, são todos os itens que você tem. Você pode ir por categoria. Hats, chapéu, masks, máscaras, glasses, óculos, earrings, brincos, neckwear, coisas para o pescoço, como colar, enfim. Casacos e jaquetas, blusas, o back. São coisas que você coloca nas costas, como asas, mochilas, etc. Braceletes, bracelets, gloves, luvas, pants, calças, shorts, shorts, skirts, saias, hoses, socks, as meias, shoes, sapatos, dresses, os vestidos. Esse costume aqui são coisas como, por exemplo, a roupa, a fantasia da Senhora Incrível e outros itens que vão aparecendo também. São trajes completos, como se fosse fantasia. Aqui em Customize, você pode criar o seu traje. Você clica aqui em Adicionar Novo e aí você pode criar uma camiseta, uma camisa, um top, um boné, um turbante, uma hoodie, que é um agasalho, vestido, mochila, olhada mini. Então, por exemplo, você pode criar uma mochilinha. E aqui ele está pedindo para você pegar leve e não escrever palavrão nem nada, tá? Então, você pode girar aqui. Com o triângulo ou o Y ou o botão adequado, você vai escolher a cor, a cor principal. Então, por exemplo, vou criar essa cor vermelha e aqui você vai colocando como se fosse uma espécie de adesivos, tá? O que a gente chama de motif. Então, por exemplo, eu vou querer colocar a Ariel aqui. Com o analógico esquerdo, você vai mover. O direito, você move a câmera. O esquerdo, você move o ícone. Aí, segurando o L2, você pode aumentar o tamanho. Por exemplo, eu posso deixar a Ariel bem grudona aqui assim. Certo? R2, você pode virar, girar, né? Triângulo, você vai escolher a cor. Então, vamos pôr que eu queira... Sei lá, um verde, desverdeado. Deixar reduzido aqui. O quadrado, ele tem as opções como girar na vertical. Isso aqui você duplica. L1, você refaz, né? Você volta. Isso aqui você vai recortar. E colar. Isso aqui você vai meio que preencher toda a área. Como se fosse estampa. Mas eu não quero, eu quero só uma. Aumentar aqui o tamanho. E por último, meio que... Deixa o tamanho adequado, sabe? Tipo, ah, o quarto da área, ou enfim. Pronto. E aí você vai ganhar vários, como eu falei, motifs. Você pode editar ou deletar depois, tá? Você pode sobrepor ali. Você pode colocar vários ícones um em cima do outro. E você vai ganhando vários motifs conforme você vai jogando. Tipo, ah, esse efeito de rasgado. Essa bandeira, como se fosse uma espécie de bolso. Sabe? Vários símbolos diferentes. De personagens. De formas. Enfim. Isso é a customização básica. Aí você tem aqui furniture. Que são os móveis. Então, por exemplo, eu posso colocar essa cadeira aqui. Consigo girá-la. Só que só em 90 graus. Posso mudar o papel de parede. Posso mudar o piso. Enfim. Eu honestamente gosto desse original. Beleza. Posso pegar os itens do cenário, tá? Como, por exemplo, eu posso pegar esse candelabra aqui. Eu vou deixar. Posso pegar esse quadro. Mudar de lugar. Ou simplesmente mandar para o inventário com o quadrado. Ok? Foi para o meu inventário. Então, olha aqui, ó. Está aqui no inventário o quadro. O jogo em si, ele é bem customizável, tá? Tipo, por exemplo, eu posso pegar esse baúzinho aqui também. Mudar de lugar. Posso mandar ele para o inventário também. Colocar ele lá fora. Enfim. E a gente vai sair. Bom, antes de eu ensinar os primeiros passos, ainda na questão da customização, você consegue, inclusive, colocar coisas aqui fora. Você consegue mexer algumas coisas, como, por exemplo, esse pós. Eu posso mudar ele de lugar. Você pode mexer, inclusive, a casa, tá? Colocar onde você quiser. Eu deixei a minha casa nesse lugar, porque eu usei esse espaço aqui para fazer uma espécie de fazendinha. Mas você pode colocar em qualquer lugar do mapa, contanto que você já tenha liberado. Ok? Então, esse é o zoom máximo. Ó, o problema é que você só pode andar, né? Até a parte que você já viu do mapa. Então, por exemplo, aquelas regiões ali, eu ainda não tenho acesso, então eu não consigo nem sequer visualizar. Mas, como eu disse, eu posso colocar a casa onde eu quiser, contanto que tenha espaço. E, também, se for o caso, eu posso tirar os ícones que estão impedindo, os ícones, os itens, enfim, que estão impedindo eu de colocar algum item, algum objeto no cenário e colocar o que eu quero. Eu só não consigo tirar, por exemplo, pedra, esses espinhos, mas de resto, eu tiro o que eu quiser. Bom, então vamos começar o jogo propriamente dito. O primeiro passo é limpar todos esses espinhos, tá? É uma parte meio chata, cansativa, mas vale a pena. Às vezes acontece isso, de você ter esse bônus. Ah, não consegui pegar todas. Por que os espinhos? Porque os espinhos, eles dão itens e moedas. Então, gasta aí um tempinho limpando tudo. Enquanto você estiver limpando os espinhos, eu recomendo, também, que você comece a pegar os gravetos que estão no chão. Tá? Então, nesse primeiro momento, é limpar espinho e pegar graveto. Tá vendo? Esse graveto aqui, ó. E as flores, Voldo, posso pegar? Então, por enquanto, eu ainda não recomendo, tá? E eu já vou explicar o porquê, que é a questão do espaço. Aproveite pra pegar os baús que tem pelo cenário. Muitos deles têm roupinha. E aí, a dica é pegou um baú com roupinha, já vai e já usa pra poder liberar espaço no seu inventário. Tá? Porque quando você libera a roupa... Nossa, essa aí eu não tenho no meu outro arquivo. Bem legal. A partir do triângulo, você vai direto pra parte de roupas. Gostei, hein? Então, quando você libera a roupa, ela vai direto pro inventário. E... E aí... Pro inventário que eu digo assim, né? O guarda-roupa, digamos assim. E aí você não... Não ocupa espaço no seu inventário pra pegar os outros itens. Bom. Segundo passo, além de ficar pegando os espinhos... Limpando os espinhos e pegando... Os gravetinhos, né? Seria... Achar as ferramentas mágicas. Vamos lá. Onde elas estão? A primeira delas é o regador. Que está aqui atrás da sua casa. Você vai segurar o R2, escolher o regador... E apertar o quadrado. Aqui, ó. Já posso colher o trigo. Cara, estou com sorte. Está dando esses bônus o tempo todo. Mas eu não vou conseguir pegar todos pra conseguir ter um item extra. Maçã, recomendo pegar, tá? Frutinhas, em geral, pegue sempre que possível. Mesmo que você tenha um monte, porque elas vão ser usadas pra... Recuperar a energia. Está vendo ali em cima, no canto superior esquerdo, que a gente tem uma... Uma barrinha azul? Pois é. Como faz pra recuperar? Ou você entra na sua casa, e você recupera tudo imediatamente. Ou você come comida, fruta, vegetal. Maçã é bom porque ela recupera uma boa quantidade de energia. Por isso que eu digo, sempre que possível, pegue as maçãs. Então, nesse primeiro momento... consegui colher dois triguinhos. Dois triguinhos. Primeiro momento, limpar espinhos e achar as ferramentas. A outra ferramenta é a pá, que está aqui na casa em frente, a sua, perto do restaurante do Remy. E aí com a pá, a gente consegue cavar esses buracos que tem um brilhozinho. Geralmente, eles possuem itens carvão, chard preto, que seria o cristal preto. Às vezes possuem memória. Semente. E depois que você cava, você pode plantar a sua semente aqui. Agora, se você não quiser deixar o buraco, você cava de novo que você fecha. Então, como eu falei, sempre frutinha é bom. Então, nesse primeiro momento, pegou a pá, já vem aqui e já dá uma limpada aqui nessa área. Claro, gente, que o layout da sua casa, enfim, vai ficar ao seu critério. Eu vou pegar esse poste e vou pôr aqui. Pronto. E aqui eu já consigo cavar. olha só que legal, se você segurar o botão, o seu personagem começa a cavar em linha reta. Ok. Mesma coisa, plantar. Então, você vai clicar aqui, plant seed, que seria plantar semente, e aí vai se segurar para plantar múltiplas. Então, eu estou plantando múltiplas sementes de cenoura. ó, minha energia já está acabando. Eu posso vir aqui comer uma maçãzinha. Ok? Mas eu sempre recomendo vocês, se estiverem próximo da casa de vocês, né, entrar na casa e recuperar de graça. bom, terminou de plantar, regue. Regue as plantinhas, muito importante. E aí, eu ainda tenho uns triguinhos para plantar, certo? Vou escolher a pá aqui. Cavar o buraquinho. E vou plantar o trigo. Vou regar. E aqui eu vou simplesmente fechar esses buracos. Às vezes a gente tem notícias no correio, mas é bem raro. Bom, então, eu peguei o regador, a pá, agora vou pegar a picareta, tá? Então, de novo. ali tá na minha casa. Aqui tem um poço, eu vou seguir reto. Aqui é onde eu achei a pá, perto do restaurante do Remy. Vou virar para a direita. E aqui está a picareta. E, muito bem, agora com a picareta eu posso, obviamente, quebrar essas pedras. ó, eu achei uma receita aqui, ó. Mesma coisa da roupa, já usa assim que você encontrá-la. Aí, aprendi vegetais na grelha. Vou aproveitar para usar essa roupinha aqui. e aqueles biscoitos, o que eu faço? Deixa para vender, tá? Muito bem. Então, continuando. Limpando espinho, pegando baú, pegando graveto. Por que pegar graveto? Você me pergunta. Porque logo você vai aprender a usar a usar não, né? A fabricar baús. E assim, vale muito a pena você colocar vários baús para poder armazenar os seus itens. Ok, consegui aqui uma pedrinha. falta a vara. Certo? Você tem uma câmera também, você pode, por exemplo, tirar selfie. A vara, ela está lá embaixo, próxima ao laguinho onde você vai encontrar o pateta. aqui, 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 ó. Se você apertar o L3, você consegue deixar ali registrado a sua quest, que no caso seria encontrar a vara quebrada, a chupa a teta para que ele arrume a vara. não tenho mais energia. Então, eu posso simplesmente comer uma frutinha ou eu poderia ir para casa, tá, gente? Como a casa está aqui perto, eu recomendaria ir para casa e deixar as frutinhas aí. Mas vamos lá. já vou usar aqui a roupinha, né, para liberar espaço no inventário. Ó, um tênisinho amarelo. Se assim que você pegar a roupa, você apertar triângulo, você vai direto para a parte de seleção de roupa já com item escolhido. Aí, ó, agora a minha mina está, ó, toda brasileira, de verde e amarelo. Porque verde e amarelo é a cor do brasileiro. Não é a cor de nenhum candidato, nenhum político. Bom, e essas criaturas, Voldo? Se você chegar perto dela, vai aparecer assim, ó. O coelhinho não quis papo comigo. Acho que o esquilinho talvez queira. Deixa eu ver se eu acho um esquilinho. mas basicamente você precisa dar alguma coisa que o bichinho goste, tá? Geralmente uma frutinha, uma semente, alguma coisa nesse sentido. Se essas pedras pretas estiverem sem nada, quer dizer que elas vão dar carvão, pedra e talvez algum tipo de pedra preciosa. Se essas pedras pretas tiverem pedras preciosas já pra fora, aí com certeza ela vai ter pedra preciosa, tá? é, não tem nenhum animalzinho aqui. Bom, beleza. Achei todos os itens que eu vou fazer agora. Olha o esquilinho aqui, vamos ver se o esquilinho vai querer papo comigo. tá vendo? Aparece Approach, aí eu vou escolher aqui, por exemplo, a maçãzinha, ele gostou, e aí ele vai me dar um item, no caso ele me deu duas flores azuis relativamente raras pra esse momento do jogo. Voldo, eu posso, por exemplo, fazer isso, não só pode como deve, tá? Pegar, por exemplo, essa macieira, e deixar perto de casa pra assim que eu sair da minha casa, porque eu vou vir pra cá sempre e eu conseguir pegá-la, pode. Então, por exemplo, vou colocar isso aqui aqui, como eu falei, você pode colocar os itens basicamente pelo cenário inteiro. Posso pegar outra macieira aqui também, pra deixar juntinha uma da outra. Aí sempre que eu sair de casa, eu já vou ter pelo menos duas maçãzinhas prontas pra serem colhidas. E se eu quiser ir além, tem mais uma macieira aqui também pra garantir, tá gente? Pronto, posso deixar as três macieiras bem pertinho de casa. Ela não foi aqui, eu vou ter que por exemplo, posso pegar aqui essa cerca, coloco a macieira pra cá, essa aqui eu ponho pra cá, pronto. E agora tem um pomarzinho bem perto de casa. Bom, beleza. O que que eu faço agora? Bom, agora você vai falar com o tio Patinhas. Tanto faz, como eu disse, tá? Se você quiser prestar atenção na história, enfim. Ele vai falar um pouquinho sobre a questão das moedinhas, sobre o mapa. Então, aqui ele tá pedindo pra você achar o Goofy no Meidon. o que que é o Meidon? São os lugares, tá? A gente tem Plaza, que é onde a gente começa. A gente tem Peace Meidon, que é essa segunda parte também, que você libera depois que você acha a picareta. E aqui você consegue encontrar personagens que são pelo mapa. No caso, eu consigo falar com o Mickey ou com o Goofy, que seria o Pateta. Certo? Então, o nome do tio Patinhas em inglês é Scrooge McDuck. Do Pateta é Goofy e do Mickey é Mickey mesmo. Então, o Pateta tá aqui na casa dele. Vamos pular, né? Você pode ir na geladeira do Pateta pra achar uma receita. Lembrando que achou receita ou achou roupa, você já usa. Aqui tem uma memória também. Todas as casas vão possuir memória e uma roupinha, tá? Então, explora a casa do Mickey, explora a casa do Merlin, explora a casa do Pateta. Muito bem. Bom, não vou querer usar esse óculos. Obrigado. Bom, fala com o Pateta. Ele vai consertar a sua vara de pescar. Pronto, agora você vai poder pescar tranquilamente. Me deu um chapéuzinho também. com isso eu tenho todas as ferramentas. Falando um pouco sobre a questão das roupas e tal e como faz pra pescar. A pescaria aqui, gente, é absurdamente fácil, tá? bom, agora ficou sincronizado com o tempo real, como eu estou jogando de noite, ficou de noite, se eu estivesse jogando de dia, ficaria de dia. Isso é legal ao mesmo tempo que é um pouco chato, porque se você gosta de dia e você precisa jogar à noite, como é o meu caso, né? Mas o tempo do dia e noite não faz tanta diferença assim, é só de vez em quando que um personagem ou outro acaba indo dormir e você perde o acesso. Mas se eu fosse sincero, isso raramente me atrapalhou. Bom, sempre que tiver esse ícone aqui, o personagem vai dar uma dica de como fazer pra completar a quest. Por exemplo, no caso, ele quer que eu dê uma pescada pra aprender a pescar. Bom, pescaria funciona assim, você vai equipar a sua vara e você vai jogar a vara em qualquer lugar da água. quando aparecer esse ícone você aperta o botão no caso do X e eu achei uma alga marinha. Ok, tudo bem, tal. Agora, quando você joga a vara nessas ondinhas que estão no lago ou no mar, aí você vai ter a chance de pegar um peixe mais raro. Tá vendo? Peguei um herring. Ah não, uma ribbon trout bom também. Pescaria no começo do jogo pra variar o que vai dar mais dinheiro, tá gente? Bom, e aí ele tá pedindo pra você vir até aqui, essa barraquinha dele. E aí ele tá perguntando, né? Olha, ele tá pedindo pra você falar com o Tio Patinhas pra ele abrir a barraquinha do... Oxi, pega aqui o item. Pra ele abrir a barraquinha do pateta. Tente fazer isso o quanto antes porque essa é a forma de você vender item no começo do jogo e ganhar dinheiro. Na verdade, não só no começo do jogo como no jogo inteiro, tá? Você vai vender os seus itens para o pateta. Então, vou falar com o Tio Patinhas. Obrigado, Gandley. Tio Patinhas vai aparecer. Ele vai falar blá blá blá. Dessa vez vai ser de graça, mas nas próximas ele vai cobrar. muito bem. Esse ícone azul quer dizer que eu completei a quest também, tá? Ele vai passar talvez uma outra quest. Obrigado, amigualmente. Na verdade, um outro passo da quest. E essa quest aqui está completa. ele me deu semente de alface, de trigo, de cenoura. Agora ele quer que você junte mil moedas e a gente vai fazer isso vendendo, tá? Por pateta. mas antes o que nós vamos fazer? Nós vamos liberar o Mickey, tá? Por que que a gente vai liberar o Mickey? Porque é ele que vai nos ensinar a cozinhar. Ok, ele vai pedir pra gente limpar a casa dele, como sempre. Como eu falei, tem uma roupinha aqui na casa dele e tem uma memória ali também. Pega a memória. tem bastante memória aqui no jogo que são esses textos aí. Olha, tem outra memória aqui. Aí é o Mickey comendo com o Remy. A gente tem a fera ali, a menininha do Wreck-Ralph, a Venelope, nós temos a Eva. E é isso aqui é pra gente perceber que tem alguma coisa escondida ali, ó. Cavado ali perto do restaurante. E é isso que o Mickey quer que a gente faça. Bom, vamos pegar as roupinhas que a gente tem que pegar aqui. Wolda, a gente consegue editar a casa das pessoas? Não, a casa das pessoas a gente não consegue, tá? Tá vendo, ó, não aparece a opção. A gente consegue mudar a casa delas de lugar. Mas eu acho, eu vou até testar aqui, acho que eu nunca testei. A casa do tipo Patinhas, a casa do Mickey, do Donald e do do Pateta a gente não consegue. Ok, mais uma receita. Muito bem. mais uma roupinha. Gostei dessa mochilinha, já vou colocar ela. Ahn... Ok, ele tá falando das receitas, tudo bem, blá blá blá. Ele quer que a gente encontre as receitas do Remy, do Ratatouille. Como a gente viu na memória, tá lá, né? Tá perto do restaurante do Remy, que é ali, ó. Aqui é orégano, pode pegar, tá? Todo orégano que você encontrar pela frente. Então, o foco agora seria orégano, frutinha e... graveto. Se você quiser comprar... Comprar, perdão, se você quiser ficar colecionando flor pra vender pro Donald, também pode, também é uma opção viável, agora, depois que você liberou a lojinha. Mas... sei lá, prefiro vender comida. Bom, tá aqui o livro de receita, tal, tal. Vou entregar pro Mickey. Se você não souber onde ele está, você pode vir aqui no mapa, tá? Então, ele já tá circulando pelo cenário, já não tá mais na casa dele. Se você quiser também, você pode clicar no personagem, olha só. E aí vai aparecer essa luzinha rosa que vai te guiar até o personagem. Ali está ele. Deixa eu comer uma maçãzinha aqui. Uau! Eu desejo que todos meus amigos pudessem ver esse lugar. Obrigado, palco! Pronto. Ok, pediu pra eu usar o livro de receita. Aprendi a fazer salada de fruta. Eu estou feliz de ver você! Boil, eu estou feliz de ver com você! Aí tem essa quest chamada foodception. Ok. Tem uma breve explicação sobre jardinagem. E aí, olha só o que ele tá pedindo pra eu fazer. Cavar buraco pra plantar trigo. Então eu vou cavar aqui três buracos. Na verdade eu não precisava, tá? Eu já podia plantar nos buracos que eu já tenho aqui na terra. E eu vou plantar os trigos. Sempre que aparecer esse ícone roxinho perto do item, quer dizer que ele é um item que está sendo pedido em alguma quest. Não, 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 não. Fiz errado, não era pra eu ter colhido agora, eu já vou explicar o porquê. Mas enfim. Aí tá pedindo pra eu usar o livro de crackers na mochila. Ok, aprendi a fazer torradinhas. Cadê o Mickey? Ok, Mickey. Não, acabou isso. Pronto, já água e as plantas. Cadê você, Sr. Mickey? Já fugiu, né? Bom, gente, eu acho que tá na hora de eu falar sobre os Dreamlights, tá? O Merlin vai explicar daqui a pouco. Mas, basicamente, é uma das coisas mais importantes do jogo. Os Dreamlights são as energias que você vai precisar pra liberar os mundos dos outros personagens e as outras áreas do jogo. Como você consegue Dreamlight? Fazendo tudo. Por exemplo, plantar 5 vegetais. Ganhei 200 Dreamlights. Removir 4 espinhos da noite. 100 Dreamlights. Sempre que você liberar um Greenlight, eu recomendo você já usar na hora. Pra quê? Pra liberar outras missõezinhas pra você ganhar mais Dreamlight. Então, são missõezinhas que dão esse brilhinho aí que é usado pra liberar os outros mundos. Então, olha só. Por exemplo, eu comecei aqui a ganhar Dreamlight, sei lá, colhendo frutinha, colhendo maçã, colhendo várias coisas. Então, deixa eu falar com o Mickey aqui. Beleza. Ele tá pedindo pra achar as maçãs. Ó, tá vendo? Felizmente as maçãs crescem rapidinho aqui. Não é igual a história de um vale que demorou um século. Pronto, já achei. Agora eu vou precisar, né, colocar o fogão na minha casa. Triângulo. Furniture. Quando você tem alguma furniture, algum móvel que é pedido em quest, ele aparece aqui em cima, tá? Como request. Então, fogão. Tanto faz onde você vai colocar, tá, gente? Você que vai arrumar a casa do jeito que você quiser. E aí, agora ele quer que eu faça Fruit Salad e Crackers. Eu já tenho as receitas. Como eu vou ver as receitas? Eu vou apertar Triângulo. E aqui são as receitas que eu já aprendi, tá? As que eu preciso fazer pra quest estão com aquele iconezinho azul. Então, eu vou colocar aqui, apertar o X no Crackers. E olha só. Eu posso selecionar os itens aqui, tá, ó. Aqui é todos, aqui é item especial. Aqui é vegetais, frutas, grãos, manteiga, leite, ovos, queijo, peixes, frutos do mar, tempero. Aqui, por exemplo, orégano, adoçantes e doces. Tipo, sorvete, essas coisas. Ou, eu escolhi a receita, eu posso simplesmente apertar, no caso ali, ó, Auto Fill. É esse botão aqui. Ele vai preencher automaticamente com o ingrediente que eu preciso. Vou apertar Start. Tá pronto. Mas é óbvio que eu preciso ter o ingrediente pra isso funcionar, né? O próximo que eu preciso fazer é esse lado de frutas. Vou apertar o X. Vou confirmar. Vou apertar aqui, no caso, o botão do meio do controle do Playstation. O Auto Fill. Ele vai escolher a fruta, o ingrediente mais barato. Ah, tá pedindo pra eu fazer com aquela frutinha ali. Eu preciso? Não, eu posso escolher, por exemplo, maçã. Pronto. Então, ó. Quando a gente tem o ícone certo do item, é necessário que seja aquele item. Então, por exemplo, Bell Pepper Puff, eu preciso do pimentão, ovos e queijo. Pra fazer Crackers, pode ser qualquer grão. Pode ser trigo, pode ser arroz, enfim. Grilled Vegetables, pode ser qualquer vegetal. Tá? Basicamente, é só você jogar um vegetal aí e pronto. Vou fazer um vegetal aqui pra vocês verem. Um Grilled Vegetables. Então, eu vou vir aqui. E vou jogar aqui o Carrot. Não recomendo vocês usarem a Alga Marinha pra comida, tá, gente? Recomendo que vocês deixem ela pra fazer corda mais pra frente. Então, não usem a Alga Marinha pra comida. Vou apertar Start. Pronto. Fiz o Crude T. Vou falar aqui com o Mickey, hein? Bom, vamos lá. Aqui acontece um negócio importante pro jogo, tá? Sempre que algum personagem chegar no nível 2, a gente vê essa tela. Ok? Isso aí são recompensas. Que você vai ganhar ao chegar nesses níveis de amizade. Então, no nível 2, você ganha uma orelhinha do Mickey. Nível 3, você ganha um negocinho pra você colocar na roupa. Nível 4, 500 moedas, etc, etc, etc. Só que, assim que você chegar no nível 2, você pode escolher uma função pro personagem, tá? Então, por exemplo, a gente tem Gardening, que seria Jardinagem, Fishing, Pescaria, Mining, Mineração, Foraging, que seria a coleta de recursos como frutas, temperos, etc. E Digging, que seria a escavação. Pra você escavar o solo, em busca de tesouros e tudo mais. A questão é... Quando você tá andando com o personagem com um desses skills, Às vezes, ele gera um item a mais. Então, vamos supor que eu tenha selecionado Jardinagem pro Mickey. Que é o que eu vou selecionar, tá? E aí eu esteja coletando as minhas plantações. Esteja lá colhendo meus vegetais e tal. Aí eu colhi 5 alfaces. Aí pode ser que, aleatoriamente, o Mickey do nada vai lá E saque uma alface extra. Peixe, mesma coisa. Certo? Você tá pescando. Aí se o seu personagem que tá te acompanhando tem o... A função de pescaria, de fishing, E você pesca um peixe. Do nada, ele saca um peixe igual ao que você pescou. Mineração, idem. E por aí vai, tá gente? Então, meio que eles dão um item extra da coisa que você estiver fazendo. Claro, se o Mickey é Jardinagem, Ele não vai te dar um peixe extra, Ele não vai te dar um cristal extra, né? Uma joia extra, enfim. Tá? A princípio, eu recomendo que você faça amizade com personagens E escolha os 3 primeiros papéis aqui. Os rolls que eles falam, tá? Mickey de Jardinagem, O Pateta de Fishing E o Tio Batinhas de Mining. Aí o resto você pode colocar de acordo com a personalidade do personagem, enfim. Ok? Então como eu falei, o Mickey vai de Jardinagem. Então, Sempre que eu estiver coletando meus vegetais, É capaz que eu ganhe um a mais. Tá? Eu vou ter uma espécie de... De bônus. Então vou falar com o Mickey. Ok? Aqui! E aí, quais são as opções de diálogo? A primeira, É que é uma vez por dia, tá? É um diálogo aleatório, Para você conhecer melhor o personagem. Sempre que ela aparecer, Você escolhe ela, tá? Escolhe ela. Isso é o português, Do professor de português, Mas tá bom. Então escolha essa opção, Para você ganhar nível de amizade. A segunda, É I have something to give you, Que é para dar um presente. Aí você pode dar qualquer coisa, Ou você pode tentar dar Os favorite things of the day, Que muda todo dia. O que é legal também, tá? No Stardew Valley, por exemplo, Cada personagem tinha coisas preferidas fixas. Aqui, todo dia muda. Então, qual que são as coisas favoritas do dia do Mickey? O macarrão de vegetais, Trigo, E aquela florzinha lá, Orange and Red Marshmuckweed. Como eu tenho um trigo aqui, Eu vou dar para ele o trigo. E olha só, Já subiu o nível de amizade. Então no começo, Dar o presente favorito, Quase sempre vai subir o nível de amizade. Então, Subi mais o nível de amizade, Ganhei aí, Aquele sticker, Aquele motif que eles falam, Para você usar na roupa, Para decorar. E também subi de nível. Ok. E aí, agora, Eu vou clicar aqui em, Let's Hang Out. Que é, Pedir para o personagem te acompanhar. So long for now. Para que é bom isso? Além, Dos itens extras que eu falei, Tudo que você fizer, Com o personagem te acompanhando, Vai aumentar o nível de amizade. Então vamos lá. E é claro que, O nível de amizade aumenta mais, De acordo com, O papel que você escolheu. Então, Se eu pegar aqui, Por exemplo, Essa florzinha aqui, Deixa eu ver se vai aumentar. Não aumentou, Mas se eu, Por exemplo, Remover um espinho, Tá vendo que vai ser uma estrelinha ali no Mickey? Quer dizer que minha amizade com ele aumentou um pouquinho. Ok. Vou pegar aqui uma maçãzinha. Que seria foraging, né? Então isso aumenta a amizade também. E agora eu vou, Colher, Os meus vegetais. Tá vendo? Eu ganhei três estrelinhas, E ele me deu, Um vegetal extra. Então sempre que você fizer alguma coisa, Referente ao papel do personagem, Você vai aumentar a amizade, Vezes três, E corre o risco ainda, De ganhar, Um item extra, Da coisa que você estiver fazendo. Tá vendo? Pronto. Ganhei, Uma cenoura extra. Posso plantar aqui as cenouras também? Plantar, Dá só uma estrelinha. É, Colher que, Que dá três, tá? Então vamos, Regar aqui. Muito que bem. Vamos plantar aqui essas, Ó, Pronto. Subir de nível, Nível quatro. E aí, Quanto maior o nível, Maior as chances, De ele achar um item extra. Vou segurar aqui. Muito bem. Bom, Beleza. Então pra finalizar esse vídeo, Que já está bem longo, Vamos falar com o Merlin. E aí, Eu vou explicar mais uma vez, A questão dos, Dreamlights. Então beleza, Ele vai falar, Blá, 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 Blá. Ah, Sim. Ok, Terminei a quest, Subir de nível, Consegui uma cama para a minha casa. Fale com o Merlin, Ele vai vir aqui para o poço. Ok. E aí, Uma breve explicação, De como vai ser, Que vocês vão fazer, Tá? Então, Realiza as atividades, Ganhe, Dreamlights, Dreamlights, Que é o nome dessa energia, E libere, Os outros mundos. Então a quest é, Complete, Três Dreamlights Duties, E reúna 2k, De Dreamlights. Beleza, Você pode ir aqui no poço, Clicar em Check. Esses são, Os Duties que eu já completei. Então por exemplo, Coletar 500 Star Coins, Preparar duas refeições, Colher três frutas, Tirar foto, Discutir, Discutir no sentido, De conversar com os personagens, Igual eu fiz com o Mickey, Dar o presente favorito, Para alguém, Etc, etc. Aqui tem, As missões de Forging, Como por exemplo, Coletar maçãs, Maçãs, Hasberries, Beleza, Jardinagem, Vai coletando tudo, Gente. Amizade, Reparar a casa, Reparar os carrinhos, Mineração, E mineração. Ok. Me falta aí, Mais, 150, Dreamlights, Para poder liberar, O mundo. Então é isso pessoal, Espero que tenham gostado do vídeo, Se gostaram, Cliquem no like, Para dar aquela força para o meu canal, Se inscrevam, Caso ainda não sejam inscritos, Que eu trarei, Muitos vídeos de Dreamlight Valley, E sempre que sair coisa nova, Eu vou fazer vídeo também, Sempre que sair um novo personagem, Um novo universo, Enfim. Ok. Você pode também se tornar membro do canal, Os valores são bem variáveis, Tem um valor bem baixinho, Tem valores mais altos, Fica aí o seu critério. Ou pode clicar no, Valeu, E doar um valorzinho, Simbólico, Só para esse vídeo. Tá certo? Eu vou ficando por aqui, Aquele abraço, E até a próxima.